Olá, galera! O Ciencianando Biologia agora está de volta para explicar para vocês sobre substâncias simples, substâncias compostas, substâncias puras e misturas. Está ok? Então, é coisa simples. A gente vai ver tudo isso aqui agora. Aqui a gente já vê três moléculas. Aqui é a molécula do gás oxigênio, ácido bromídrico e aqui da água. Está ok? Então, vamos começar com substâncias simples. Está ok? Do jeito que estão aqui essas moléculas, todas elas são substâncias simples. Aliás, perdão, todas elas são substâncias puras. Mas vamos lá, substâncias... ...simples. O gás oxigênio aqui é uma substância simples, porque ele é formado apenas, a molécula é formada apenas por um tipo de elemento, que é o oxigênio. Se eu disser assim, quantos átomos possui o gás oxigênio? Possui dois, porque são dois oxigênios. Agora, quantos elementos possui um elemento, que é o oxigênio? São dois átomos de oxigênio, ou seja, são dois átomos de um único elemento, que é o oxigênio. Então, substância simples é isso. Para a substância ser composta, ela vai ser formada por elementos químicos diferentes, que é o que acontece com o HBr e com a água, como vocês estão vendo aqui. Se eu perguntasse assim, o HBr é formado por quantos átomos? Aí vocês diriam dois átomos. Vou colocar aqui subs... ...stâncias compostas. Então, é formado por dois átomos. Aí, se eu perguntasse assim, e por quantos elementos? Aqui, o HBr é formado por dois elementos, que é o hidrogênio e o bromo. E a água? São formados por quantos átomos? A água é composta também, mas é formada por três átomos. Um oxigênio e dois hidrogênios. E... Deixa eu consertar aqui... Três átomos. E por quantos elementos? Apenas por dois elementos, né? Porque a gente tem dois hidrogênios, é o mesmo elemento, e um oxigênio. Então, a substância composta, né? Ela é formada por elementos diferentes. Substância pura e mistura, né? Qual a diferença? Bom, se em um sistema, tá? Ou em uma câmara lá, em uma sala lá, eu consigo separar, nessa sala, só oxigênio, de forma que nessa sala só tem gás oxigênio, então, ali, a substância, ela está pura, né? Só tem moléculas de oxigênio. Agora, o ar que a gente respira não tem só oxigênio. Tem gás nitrogênio, tem gás carbônico, né? Outros, diversos gases poluentes. Então, o ar que a gente respira, ele é uma mistura. Porque existem outras moléculas, né? Que são de substâncias diferentes. Moléculas diferentes de O2. Vou até colocar aqui, né? Espera aí, mistura. A mistura seria o quê? No recipiente, o nosso planeta, né? Aí, a gente tem O2, a gente tem monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, a gente tem gás nitrogênio, entre tantos outros gases presentes na atmosfera. Então, o ar que a gente respira é uma mistura. No caso da água, se ela é potável, ela não é uma substância pura, né? Veja bem, não confunda o puro com as impurezas que contaminam, tá? Nesse caso, essa impureza ambiental seria a presença de outras substâncias que poderiam ser nocivas à nossa saúde. Não estou falando disso. Com relação a ser substância pura, eu precisaria que a substância formadora naquele sistema fosse apenas de um tipo de molécula ou de um tipo de substância. E a água potável não é formada apenas por água. Ela tem muita água, isso é verdade, mas a presença de alguns minerais. Mas, para que ela fique realmente substância pura, eu preciso separar esses minerais da água. Então, eu faria um processo de destilação e obteria água pura, tá ok? Vamos aqui. Alotropia. Então, alotropia seria um caso de substâncias simples diferentes, né? Então, eu teria aqui, o oxigênio é formado, o gás oxigênio é formado pelo elemento oxigênio e o ozônio também é formado pelo elemento oxigênio. Então, você tem substâncias formadas pelo mesmo elemento químico, mas, dependendo da natureza dessa substância ou da quantidade de átomos presente nessa substância, você tem substâncias simples diferentes. Então, isso aqui seria alotropia. O grafite, por exemplo, o arranjo dos átomos pode formar o carbono. O arranjo dos átomos do carbono pode formar o grafite ou o diamante. Então, eu tenho substâncias simples formando substâncias diferentes. Isso são casos de alotropia. E há muitos outros exemplos aí que vocês podem verificar procurando na internet ou nos livros didáticos. E é isso aí, gente. Espero ter esclarecido bastante coisa. E até a próxima. Valeu. Um abraço. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto